Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bem pessoal, eu estou trazendo aqui para o canal uma série chamada Sustentabilidade. Vocês vão ver aqui no canal uma playlist com este nome, beleza? E para trabalhar nessa temática, vocês estão vendo aqui sobre a mesa, restos de materiais, alguns estavam no lixo, outros eu cultivo no quintal, por exemplo, como sobra de madeiras. Eu deixo no quintal envelhecendo para depois trabalhar com artesanatos. Então para trabalhar nessa primeira série dessa temática, eu vou estar usando garrafas de vidro junto com uma tinta especial para vidro. Então eu vou estar aqui retirando esses materiais para a gente ver como é que funciona essa tinta aqui em vidro. Bem pessoal, nesse primeiro vídeo da série Sustentabilidade, eu já tenho aqui as três garrafas pintadas com a primeira de mão. Antes de pintar essas outras aqui, eu quero passar umas informações básicas e importantes para vocês. Todas as garrafas de vidro que você for pintar usando essa tinta, é bom que você lave elas tanto por fora quanto por dentro. E depois de seca, você use o álcool ou o thinner. No meu caso, eu usei o thinner, por que? Eu fiz um teste com o álcool, mas as colas que ainda fica aqui do rótulo, ela não sai com o álcool. Então eu usei o thinner, né? E na primeira passada com o pano, ela já tira tudo, ok? É isso aí, acompanhe o vídeo, continue assistindo. Peço que você assista até o final, deixe seu like também, faça seu comentário no final deste vídeo. E faça um convite para você vir fazer parte dessa família, tá bom? Então eu vou dar continuidade a essas garrafas daqui. Bom pessoal, enquanto eu termino de pintar essa última garrafa com a primeira de mão, eu vou aproveitar a oportunidade e dar mais informações para você que gosta de artesanato sobre esse produto. É uma tinta para decorar superfície refratária, como vidro, porcelana, cerâmica e etc. Em outras superfícies, se pede que se faça um teste prévio. O bom dessa tinta é que ela é solúvel em água. Neste caso aí, eu usei um pouco d'água na primeira de mão e na segunda de mão eu usei ela concentrada. Após o término da pintura, se pede que aguarde 24 horas. A nossa está sendo concluída, eu mostro em seguida como foi que elas ficaram. Aqui estão pessoal, todas as garrafas pintadas com a primeira e a segunda de mão. Estão aqui todas secas. Passou de 24 horas. Agora eu vou levá-las ao forno, numa temperatura de 150 graus, por meia hora. Depois eu desligo o forno, deixo esfriando. Após isso, vou e lavo as garrafas, deixo secando e depois vou usar o giz de louça para ver se funciona legal nessas garrafas. Vamos agora ao forno. Depois de 30 minutos no forno e esfriado em temperatura ambiente, aqui estou lavando uma das garrafas e vocês percebem que a tinta não solta na água. Bom pessoal, finalizadas todas as etapas da pintura nessas garrafas, quero agradecer a você por ainda estar aqui sendo fiel a este conteúdo. Isso é muito importante. Fico muito grato que você não tenha pulado o vídeo, porque isso muitas vezes atrapalha o desempenho do conteúdo. Quero fazer uma observação antes, que eu tinha dito que ia usar o giz de pó, que é este daqui, sobre esta pintura. Até funciona porque eu já fiz o teste, mas existe uma tinta chamada tinta louça, da mesma marca, para este fim. Outro detalhe é que o objetivo deste vídeo é sobre sustentabilidade, sobre reciclagem. Então é sobre a tinta. Mas como é uma novidade para mim, eu já estou compartilhando também esta experiência com vocês. Bom, antes de mostrar as outras garrafas e as figuras que eu fiz nelas, eu vou mostrar para vocês que funciona, de verdade, o giz sobre esta pintura. Então eu vou fazer alguma coisa aqui, como eu estou nesta posição, vai ficar um pouquinho ruim para me mostrar. Então eu vou fazer alguma coisa aqui para que vocês acompanhem. Sei lá, uma casa. Ok, vocês podem acompanhar o que funciona. Vocês podem ver que está riscando. Está vendo? Está riscando. E depois, se você não quiser mais usar o desenho, a palavra que você fez, você pode vir com um pano seco, e limpar e fazer outro desenho, com outra cor. Ok? Aí, bem limpinha. Agora eu vou mostrar as outras garrafas. Mas antes, eu quero pedir que você deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse conteúdo com seus colegas que gostam de sustentabilidade, reciclagem e também de artesanatos. E faça o convite, se você gostar dos outros conteúdos que estão aqui, a se inscrever no canal. Beleza? Agora vamos à demonstração dessas outras garrafas em close. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri